Tweet? Tweet é você? É você, Tweet? Tweet barra Luanguages Beleza, tá funcionando E sejam todos muito bem-vindos de novo Live parte 2, live parte 2 Desativação do site, sim Sejam muito bem-vindos à semana do YouTube Aqui, pronto Semana do YouTube Semana do YouTube de maio 2023 Estamos aqui para trabalhar Temos muitas tarefas para fazer E eu estou aqui para compartilhar com vocês Algumas dessas tarefas Tenho duas principais tarefas para hoje ainda Quem não assistiu minha live no YouTube Deixa eu contextualizar Deixa eu contextualizar Para quem não assistiu minha live no YouTube Eu tenho uma semana sem aula Eu sou professor de português Eu tenho uma semana sem aula Eu não amo o Canadá Thumbnail Factory Pronto Não sei Será? É verdade? Eu não sei Pronto Agora sim Thumbnail Factory Não sei Eu não sei Talvez 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 você ame Talvez não Por que não funcionem? Hã? Um minuto O que do diabo? Oh meu Deus Ok Então eu clico aqui E então eu Oh O chat está dentro de outra janela No chat Ok 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 É funcionando É funcionando Desculpa Pronto Ah Eu sei Eu sei Da próxima vez Eu só vou falar Se vocês estiverem no chat Para se defender Se você não estiver no chat Para se defender Eu não vou falar Olha como eu estou pontual hoje Nicole Eu comecei a live do YouTube Há seis E eu estou começando a live da Twitch Há sete e meia Em ponto Pontualmente Pontualmente Há sete e meia Viu só? São A gente vai A gente vai aprendendo A gente vai evoluindo Quase um relógio britânico Quase 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 Eles se inspiraram Na minha agenda Para Para Inventar a expressão De pontualidade britânica Inclusive Enfim gente Eu vou trabalhar aqui Mas sejam muito bem vindos Marcito e Cova Fiquem à vontade A gente não tem Absolutamente Nem o relógio É tão pontual Nem o próprio A gente não tem Nenhum Objetivo Eu não tenho Nenhum objetivo Além de Aproveitar Que eu vou trabalhar E poder conversar Com vocês Então sintam-se À vontade também Para ficar aí Viajando Para fazer outras coisas Para me contar Como é que está Como é que está A semana de vocês Como é que está O feriado Eu e a Clarissa A gente Literalmente Ficou em casa E trabalhou Mas Mais de leve Mais de leve Para não Para não ficar tão pesado Também A segunda-feira Não ficar tão pesada A segunda-feira Mas eu estou empolgado Com uma coisa E já que eu decidi Que eu vou fazer As lives No YouTube Como vocês podem ver Aqui House Flipper Unpacking Eu vou me divertir Fazendo as thumbnails Porque eu gosto De fazer thumbnail Dá trabalho Às vezes eu demoro Mas já que eu tenho O editor agora E o vídeo já está pronto Eu tenho Qual thumbnail eu faço primeiro Eu faço a thumbnail do vídeo Do que tem na mala Ou eu faço a thumbnail De amanhã Do House Flipper Eu acho que vamos De House Flipper primeiro Porque o vídeo Eu posso fazer a thumbnail Depois De publicar o vídeo Como assim Que eu vou perder os saves Você perdeu os saves Do House Flipper No way Como? Por que? Desculpa Vamos ver O que a gente pode fazer Eu gosto dessa foto Eu gosto dessa foto O que mais? Xbox is evil Oh my god Será que eu tenho um martelo? Eu tenho um martelo Eu tenho um martelo Eu tenho um martelo Pera aí Pera aí Já volto Eu acho que eu vou tirar uma foto Para thumbnail Assim Não sei Eu vou pensar Vou pensar Numa thumbnail Interessante Mas como assim Você joga Ah Xbox Não o videogame Xbox A conta A conta do Xbox Falando nisso Falando nisso Meu Deus Eu esqueci Eu esqueci Como é que faz live Eu vou começar o timer Do Unsprint Mas é só para Para contar o tempo Eu não vou fechar o microfone Eu vou continuar conversando com vocês Então Não se preocupem com o timer O timer é só para Só para ter timer mesmo Um Forty Yeah Ah Why is it not working? Hum Tempo It had never happened before Iniciar Yeah, but it's not working Uhum What the hell Ah Acho que é por isso Tá, deixa eu tentar de novo On Por que que ele não está funcionando? Ó O Márcio está participando Mas por que que para mim Ele está rodando aqui Para vocês O timer? Não, né? No site Tá Hum Pera aí Já vou consertar É Pá, 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 pá Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Timer, timer Unsprint Aqui Uhum Pra variar Né? Pra variar Alguma coisa Não está funcionando Na minha live Eu não fico nem um pouco surpreso Atualizar o cache Aham Bam Bam Uhum Perfeito Então Márcio vai focar Márcio, o que que tu vai fazer? Ah, sorry Agora tu acabou de focar Mas se morrer Eu devolvo os pontos Não tem problema Vamos lá Eu quero encontrar uma foto legal Para fazer o fundo Estava testando só Ah, tá, tá, tá Beleza Eu quero uma foto legal Para o fundo Não, isso é só Aham Como eu abrir That picture Abrir a imagem Oh, it is done. Estava testando. He's helping me. Huh? Ah, tech support. Sim, sim, sim. Marcinho tech support. Marcinho tech support. Perfeito, Marcio. É isso aí. Tá, eu quero essa foto. Eu acho que essa foto é uma foto bem conhecida, né? Quando se fala de house flipper. Cova é fofa. House flipper 2? Existe house flipper 2? Exatamente. Exatamente foi pro cova é fofa, será? Oh, that is interesting. With a before, after. Gente, olha quem tá aqui. Cody. Oi, Cody. Seja muito bem-vinda, Cody. Meu Deus do céu, olha essa casa. Deixa eu ver. Isn't it German Stream? No. Semana do YouTube, Cody? Semana do YouTube. Semana do YouTube. Tá, duas opções. Eu gostei daquela com a divisão. Cadê? Com o antes e depois. Deixa eu colocar house flipper. Before and after. Oh, rest in peace. Um dia. Não tem ainda até desenvolvimento. Ah, tá o house flipper 2. The thingy on Discord, it says German. Is that Twitch announced? Yes, I know, Cody. But it was a mistake. Not by me, obviously. But faulty software. Faulty software. Kova was watching some funny portuguese man playing flight simulator. I'm taking a picture. Oh, my God. A before picture? Yes, Kova. Your... Uh-huh. Uh-huh. A tua casa tá muito linda. A tua casa tá muito bonita, Kova. Devia ter feito antes e depois, com certeza. Oh, what if I use a... What if I use a real picture? Real house picture? Hmm. Oh, let's try that. Uh, house renovation. Before and after. And he randomly broke it out into song. Yeah, 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 Kova. Uh-huh. That's his thing. That's his thing. Uh. Meu Deus. Tá, deixa eu ver se tem algum exemplo bom para thumbnail. Eu preciso de uma foto thumbnail. Thumbnaible picture. I'm not a fan of this song, man. This song? The one that I'm playing or the one that he was singing, Koji? Oi, Kaos. Oi, Kaos. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, Kaos. Como você está hoje. Song streamer. Ok, 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 ok. Hmm. I wanted, like, a ridiculously different picture. Eu não gosto. Oh, isn't it... What? Was it... I think there's a show called Extreme Makeover or something? No, no, that's for people, not for houses, right? Extreme Renovation. One visit thing. Find house. Take picture. Hmm. Exploded. Hmm, entendi. Hmm, fácil, easy. What if, Koji, I use this instead? Maybe. Look at how cute it is. It's so small. Hmm. Hmm. Ótima ideia, Koji. Ótima ideia. Hmm. Hmm. Okay. Okay. Okay, 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 okay. So... Oh, no. Klaus, I'm coming up with the thumbnail for tomorrow's live stream on YouTube, which is House Flipper. So I need pictures of, like, destroyed house before and then beautiful house later. Or after. Hmm. Yeah. Eu sou ótimo. Eu sou Kodi-Kodi. Kodi-Kodi. Oh, my God. Okay. I'm just gonna use the game one. This one. Or maybe this one. Mm-hmm. I like this one because it's exactly the same one. Oh, there is more before and after. No. Yes. Eu acho que eu vou usar essa aqui mesmo. Abrir imagem em uma nova guia. Semana da Kodi. E aí Ah! Ah! Okay. Oi Clarissa, mandaram para ti Clarissa está trabalhando, Luan está trabalhando Esse jogo é divertido, sim caos Amanhã é o dia de House Flippar House Flippiar No Youtube Um minuto Um minuto Um minuto Não se preocupe Então, temos esta opção, que eu acho que não é a maior parte Mesmo que tem o antes e o depois Depois dá oi na live, está todo mundo dando oi Clarissa Na Twitch E aqui, essa é a clássica, eu sempre encontro essa foto quando eu pesquiso House Flippar Então eu acho que eu vou usar essa imagem Semana do Youtube de maio Nova pasta Eu vou colocar número 2 E agora nós vamos para o Photoshop, onde eu fiz Inclusive, cova, 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 cova Olha a mágica, cova, olha a mágica, cova Olha a minha caneca Olha a caneca Olha a caneca Puff 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 Eu vou usar essa mesma thumbnail Essa ideia de thumbnail Essa ideia de thumbnail Esse projeto de thumbnail Vamos usar portuguesar Eu vou usar o projeto de thumbnail Para fazer a thumbnail Para fazer a thumbnail de House Flipper Live De House Flipper Flippers Uhum Uhum Hello Olha a Clartoon veio dar oi Olha a Clartoon veio dar oi Code Say hi to Clarissa again Cova Oi, dá oi para Clarissa de novo Caos escuro Diz oi para Clarissa Todo mundo dá oi para Clarissa Por favor Uhum That's your homework task Say hi to Clarissa Muito bom, muito bom Parabéns Vamos lá Eu preciso daquela foto Pó, 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 pó Mas... Mas o que, cova? O que aconteceu? Eu nunca terminei o tema... Você tem duas semanas, né? Tá bom Tem muito tempo Você tem muito tempo Vai dar tudo certo Eu acho Vamos usar esse fundo Acho que vai dar tempo Eu acho Mas não tenho certeza Tá... Hum... Não... 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 A gente precisa da bandeira do Brasil Sempre Sempre precisamos da bandeira do Brasil Nas thumbnails Sempre, sempre, sempre É... Hum... Lua, eu vou colocar música alta Porque o cooler do meu CPU Tá tão barulhento Que eu vou ficar louco Meu Deus do céu Tá bom Pode botar Não vai me atrapalhar Eu acho O que a gente pode colocar de texto? Vamos pensar Hum... Eu acho que... Hum... Hum... Qual é a palavra mesmo? Reconstruir? Não... É... Renovate Eu sempre esqueço como se diz em português Reformar 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 Isso é Queen? É, né? Isso é Queen Esse reformar não ficou bom Isso é Queen, meu Deus do céu Reformar Hum... Eu preciso de ideias Deixa eu ver Eu não vou usar essa foto Eu só estou usando a foto como referência aqui We are the champions, my friend Exatamente Eu vou tirar uma foto nova, peraí Vocês vão assistir isso em... Ao vivo Essa vai ser a live mais legal Live mais legal A live onde a gente vê o Luan fazendo a thumbnail do zero Do zero Uhum Um segundo, me dá um segundo Me dá um segundo Desmundo Me dá um segundo Vou fazer, vai... É obrigado Invinции Primeira Me dá para precisar do Um segundo É pra é É assim que eu faço minhas thumbnails, caso vocês estejam perguntando Parece que estaria em uma guerra É verdade, é verdade Na thumbnail, peraí We are the champions Você parece estar em uma Quem parece estar em uma guerra, Cova? E por que? Eu não entendi, Cova Por que parece uma guerra? Enfim, gente Pra eu fazer essas fotos assim Na thumbnail Pra ficar mais fácil É diferente Deixa eu prestar atenção quando ela fala de novo Verdade A minha thumbnail É, né? Não gostei também, não gostei A gente vai pensar em outra coisa Ou talvez ficou aqui Peraí, talvez sai Mas Tambiamos Pra fazer boas fotos Ou fotos fáceis Pra fazer fotos fáceis De cortar e fazer thumbnail Eu sempre uso isso Eu sempre uso o meu Meu Deus Eu sempre uso o meu Tecido verde Aqui Aham, aham Então Eu vou tirar uma foto Com isso E a gente vai fazer uma thumbnail juntos Vocês vão acompanhar todo o processo Eu só preciso pendurar isso aqui em algum lugar Peraí What the heck Não quero? Vai dar tudo certo Chat Vai dar tudo certo Peraí Viu, viu, viu? Deu certo Agora eu preciso do microfone perto pra falar com vocês Eu preciso de uma luz que não seja azul Ela tem que ser Meu Deus do céu Ela precisa ser branca Amarela Tá bom? A branca Branca seria melhor Peraí Hum Uhum Tá Não curti Vou embora Eu não lembrava desse comando Agora A gente precisa Sabe do que a gente precisa, chat? A gente precisa da Clarissa Porque a Clarissa É sempre Me ajuda nos thumbnails Vou chamar a Clarissa Peraí Amor? Assistente Número 1 Literalmente Tira uma foto minha No green screen aqui E tá na live, tá? Tá em live, tá? Se tu não quiser Eu tô Tô de errado Pois é Não, 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 não Pois é Foi de Eu vou Tirar o fone Ihhh Crise Briga 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 Peraí A ideia é que eu vou Aparecer aqui Tá vendo que é Do house flipper Eu quero tirar uma foto Pra terminar segurando Ferramentas de trabalho Por causa da luz Mas não sei o que é que ela pode Peraí Não Não sei se é que realmente Eu sou uma tumba do que o martelo Ah, tá E se Quebra Tudo Esse martelo pititinho Você vai ter que fazer Botar um cabo Acho No Cabo onde? Cabo onde? No photoshop Pra Ah, sim Sim Enfim Tá Eu desligo essa lousa aqui Será? Não precisa Peraí 10 out of 10 entertainment Que cabo Peraí Não, assim né Assim ó Vai ter que ser baixado Não Eu não passei um pouco Tá Acho que mais de lado O martelo Porque senão vai aparecer Ah tá O martelo Segura só com a mão esquerda Só com a mão esquerda Tá E essa aqui eu faço o que? Faz assim Não vai aparecer É verdade né Sim Só desde assim Mas tipo Que esse ou esse? Eu entendi Quebra Ah Sei lá Ah tá Tipo Eu tô feliz Assim É Tá Tem outro braço assim ó Por que ele não tem Um grande O que é isso? Eu só tenho esse Eu só tenho esse Peraí Um pequeno O que é isso? Tá Ó Vê se é mais ou menos Isso que tu quer Deixa eu ver Mas eu tô tendo que tirar Imagina Isso Nossa Meu cabelo tá horrível Peraí Eu adoro quando eu tiro as fotos Mas ele fala que o cabelo tá horrível Deixa eu mostrar pro chat Peraí Usem a imaginação Tá Imaginem isso na thumbnail Tá A gente vai tentar outra A gente vai tentar outra Peraí The Physics Unreal Grande do Sul Tá Peraí Deixa eu arrumar o cabelo Tá Uhum Agora ficou bom Com essa mão Com a mão direita Tá Essa luz tá totalmente Calma Ah é de propósito? Não Tô segurando aqui pra tirar pra frente Eu tenho que ficar no verde né É Quanto mais próximo Mais fácil Sim melhor Tá Mas pra cá À esquerda? É Tá O Klebs tá quase aparecendo Tá aparecendo agora Tudo bem Tudo bem Ah tá Eu sou aqui que lide com a minha feiura Peraí Deixa eu puxar o verde pra cá E daí fica mais fácil Ah Droga Peraí 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 Só um pouquinho Só um pouquinho Do nada Márcio Você tá Completamente enganado Agora vai Agora vai Meu Deus Tu vai derrubar essa Não vai 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 Só preciso do Não vai Não vai Estúdio Estúdio profissional Estúdio profissional Vai cair Não vai Tá bom Vai cair Mas tá bom Pronto Sim Você abaixa um pouquinho Um pouquinho Ah O meu doido Tá Agora Essa posição aí Eu quero um martelo Que vai vir aí Ficar fora Sim Meu Deus Assim Tipo assim Ah Tá Tá Com essa parte Pra fora Você ficou mal acostumada Por conta das fotos De formatura That's a lie Lua O que que é Uma mentira This is the most Brazil thing I have ever seen today Ah o estúdio Não Estúdio profissional Aí Agora sim Agora Eu quero tirar uma assim Também Tá 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 Agora sim Agora sim Acho que a gente tem a foto Acho que a gente conseguiu a foto Deixa aí que eu arrumo Obrigado Agora sim Agora a gente tem uma Caminei Parece eu Segurando o plano Só que Segurando o Martelo Você já viu Uma pessoa Tão feliz Com o martelo Provavelmente É a primeira vez Viu? Não caiu Não caiu Estúdio Estúdio profissional Brasileiro Olha aqui Beleza Tá bom Obrigado Pronto Se eu pudesse ativar Será que eu posso ativar A tela verde Aqui? Acho que não Acho que não dá Deixa eu ver Que música é essa? Meu Deus Eu tava sem fone Tá bom Vamos lá Agora que nós temos Uma foto profissional Deixa eu ler o chat Deixa eu ler o chat O que eu perdi aqui Cova e Márcio Muito obrigado Por aguentar isso Mas né Se eu fechasse a live Pra trabalhar É exatamente isso Que eu faria Então Vocês acompanharam agora 100% do processo Fine 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 Não né O martelo Pitititinho Eu não sei por que Márcio Mas a gente tem esse Martelo pitititinho E é o único Martelo que a gente tem Em casa Então sim Eu moro em um apartamento Então É o suficiente Eu acho Você tá linda, claro E essa mecha Vai durar até BGS Vai, vai E se não durar Renovaremos Renovaremos Márcio Com certeza Ficou mal acostumada Por conta das fotos De formatura É verdade Agora ela só quer foto Só quer foto Cova Que é um Que é um É um Porque de meu Professional Studio Eu record Podcasts I record YouTube Videos I record I call It a Studio Ah, This is The most Brazil thing Oh, That's The perfect Opportunity To use The expression To use The expression There you go Let me Type It This represents Brazil More than Soccer And Samba Ah, Seja Ok Agora sim Agora eu vou Transferir Eu vou transferir a foto Pro Pro Computador E a gente vai ter Uma thumbnail Muito boa E eu espero Ok, We have the Friendly Smiley Hammer Person And the I'm gonna kill you Maybe Person I'm gonna try To Both Um minuto Vocês vão me ajudar A decidir Obviamente Eu vou mandar um e-mail Pra mim mesmo A gente ainda tem 13 minutos Vai dar tempo Vai dar tempo Vamos fazer a melhor Thumbnail Fotos Para Thumbnail De House Flipper Umbrella Ok Eu estou usando O software Da Oh I know What I can do Um minuto Uh-huh Oh, It is NVIDIA Broadcast Ah Hmm Can I use A filter Filtros Editar filtros Oh, That is Going to be So cool Ok No Chave de cor Uh-huh Chave de cor Chroma key Oh Oh Look at This Mm-hmm Mm-hmm Oh My god What did I do Ok Yes Special Effects Special Effects Mm-hmm Hã Hã Isso é muito legal Olha isso Olha isso Hã Essa Essa música Ficou muito 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 Relaxada Nessa versão Gente Esse tecido Não É Preto Esse tecido É verde Eu tô me sentindo Batman Com isso daqui Agora Tá Eu vou parar Vou parar Peraí Deixa eu ver Eu não consigo usar uma imagem de fundo Alguma coisa assim Não, né Hmm Tá bom Mas nós temos o tecido aqui Agora Ninguém vai entender Parece meu cabelo, né Se eu tivesse um cabelo Muito, 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 muito comprido Muito longo Esse seria meu cabelo Ok Ok Aqui Aqui Se meu cabelo fosse comprido Peraí Pronto Meu Deus Que barulho é esse? Que barulho é esse? Não sei Eu ouvi notificações de algum software e eu não sei que software é esse Será que é o Telegram? Hmm Enfim Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente precisa fazer uma coisa A gente precisa Pegar a foto do nosso e-mail Viu chat? Nosso e-mail Nosso e-mail E Baixar as fotos para Uma pasta E aí sim A mágica acontece no Photoshop É aqui 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 O que é essa notificação? My channel Streamerversaries are here What is that? Ok, não importa Vamos lá, Photoshop A pasta com as fotos está aqui Agora ficou branco? What the hell? É mágica Olha isso Isso é muito legal Cada tela fica de uma cor diferente Why though? Olha isso, olha isso O tecido é preto? Ou o tecido é branco? Uh-huh Uh-huh Ain't no way I'm that fast at changing the fabric I'm wearing Look at that, look at that Boom And then Boom That's so cool Desculpa Uh Vamos ver qual é a melhor opção Stand by me for chat I know it's difficult But Uh-huh Just stand by me Tá, aqui Vamos testar Vamos abrir as quatro fotos Uh-huh Visualizar Cadê o visualizar? Abrir Okay Uh-huh Oh So we have this one Which I think is the first one Quando a Clarice disse Não, 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 não Ela queria mais de lado Nós temos essa opção So imagine this cropped Out of the picture here But I will show you in a second Opção número um Vamos renomear Vamos renomear Número um Número dois What? No Não, 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 não Opção número dois Aqui Opção número dois Um homem feliz com o seu martelo Uh-huh, uh-huh Essa é a opção número dois Número três Um homem mais feliz com o seu martelo Um homem muito feliz com o seu martelo Essa é a opção número três Opção número quatro É a mesma É igual Tá, uh-huh Opção número cinco Um homem Um homem estranho com o seu martelo E a opção número cinco Um homem mais estranho com o seu martelo Ok Mais uma vez, mais uma vez Chete Cova Márcio Clarissa Caos escuro Opção número um Um homem feliz com o seu martelo Um homem de frente Com o seu martelo Opção número dois Um homem feliz com o seu martelinho Opção número três Um homem muito feliz com o seu martelinho Opção número quatro Um homem suspeito com o seu martelo Um homem suspeito com o seu martelo Esse é repetido Uh-huh Aceito sugestões enquanto vocês pensam na resposta Eu sei o que eu preciso Eu sei o que eu preciso Clarissa, olha a mágica Clarissa, Clarissa, olha a mágica Tecido branco Tecido branco Uh-huh Tecido branco Três Dois Um Code What color do you see, Code? Três Dois Um Uh-huh I'm tricking your brain Right now Isso É Verde Isso é verde Fez uma enquete Eba Peraí Vou mostrar de novo Votem Votem Por favor Água Ó Enquete Enquete Da Clarissa Tem todas as opções? Socorro Um, dois, três, quatro, cinco Tem, tem todas Não pode ser Pode ser Pode ser Só um minuto Uh-huh Uh-huh Aqui Abrir Ó Rapidinho, rapidinho Número um Número dois Número três Número quatro Número cinco Ops, não, não, não Número cinco Três ou cinco Tá Cinco E três The super happy Or the super weird Tá Vamos às duas Eu vou tentar as duas I'm gonna import them over to Ok, one has been No, not this one Minuto, 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 minuto Número três E número cinco Uh-huh Oh, cannot Ok White No Sure Ok Não é branca Code Não, 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 não Não, 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 não Uh-huh 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 Ok Let's combine With this And let's see What happens So maybe This is not The best picture Let me just Um House Uh Renovation Before Before renovation Should be right But anyway And you question why you didn't hire someone Uh-huh Uh-huh Oh yeah Oh yeah Lian Who's Lian I don't know who you're talking about Did you like my backgrounds? Where's your background info? Sim, os gatos? Sim Sim, 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 sim This is very thumbnail-ish Você, Lian Lian Não conheço Lian I don't know who you're talking to Uh-huh Uh-huh Hmm Vamos ver Cause it's too dark, maybe Let's see Let's see, let's see, let's see Oh my god, it's so small It's gonna look like shit, isn't it? Probably Still Vamos Vamos tentar Uh-huh Uh-huh E agora nós temos He-he-he Selecionar assunto É um programa da TV aqui Ah Fixer Upper Isso eu procuro nas fotos, será? Será que vai me ajudar? Vamos tentar Fixer Upper Ah 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 Entendi, entendi, entendi Uh-huh Uh-huh Oh Hmm Hmm Eu pensei numa coisa, Kova Depois eu vou fazer Primeiro Vamos importar o Lua Feliz Com seu martelo It looks so ridiculous Ai meu Deus Por quê? Oh, my hair disappeared It cut off my hair? Did it? Did it ignore my hair? Yes, it did Because it's white No Minuto Navegador Navegador Olha Não Eu preciso do meu cabelo Aqui I can't believe what I've become Yes That's appropriate Aqui Uh-huh Okay Okay Uh-huh Uh-huh O cabelo ficou um pouco verde, né? Preciso admitir Mas eu pareço muito feliz com o meu martelo Preciso admitir Hmm Talvez isso Uh-huh 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 Um homem feliz Com o seu martelo Essa é a opção número 3, né? Vamos ver a opção número 5 Como é que ficaria Aqui Selecionar Assunto I also need my hair Give me my hair back, please Uh-huh Jesus Christ I love you Okay Yeah Uh-huh Uh-huh It's good enough Uh-huh 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 Tá Cova No contexto agora Temos essa opção Talvez assim Sim E temos essa opção Uh-huh Uh-huh Clarissa Ops Clarissa Temos essa opção Deixa eu tirar o negócio aqui de trás Foi sem querer Isso Eu quero matar E temos Essa opção Talvez maior assim Ah, boa, Kodi Good, 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 Kodi You don't want to You need to Yes Good Hmm Eu não sei qual escolher Também não Mas eu vou tentar fazer uma coisa Cova, cova, cova I'm gonna try Is this like a very, very well-known TV show Is it like super popular Because you know what I can do Eu posso copiar Eu posso copiar Esse Esse Logotipo aqui Uh-huh 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 E aí A gente pode tentar Oh Uh-huh Uh-huh Ok, but now we need a pun Fixer Upper Mas em português For those of you who are here now Look at this Look at this Is it white? É branco? É branco? Não é branco Não é branco Oh, the pomodoro is over My God Let's start a new one Vamos lá É Pomodoro Vamos para o segundo pomodoro de hoje Sem Pausas It is not Coge It is green Do not join, Coge We're not We're not playing today I just want to keep track of time It's what House Flipper is based on Probably Ah-huh Uh-huh Uh-huh Ok Então Fixer O que a gente pode fazer Em português Fixer As in fix Consertar Consertador Nah Because there's no real word Sedge They got cancelled Oh, no Rest in peace Hmm But fixer Upper I like this font Here Let me try Fixer Upper Font Fixer Upper Huh Huh What Yeah, I don't think they have the phone that I want Ok Ok, we can use something similar At least Porque eles foram cancelados, Cova Você sabe? Homeowner complains Oh Really? Homeowner complains? Nah Ok It is what? It is called what? It is called Fixer Upper Uh-huh Uh-huh Ok, maybe we can try This is why I'm always listening to Desbatatito Desbatatito Red Star Though This is gonna make my life way easier If I just copy A Red Star from the internet Vamos Vamos Uma Estrela Vermelha Uh-huh 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 Tá Red Star PNG Download Done See? Oh my god, that's so easy Ok, 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 ok Almost Quase, quase Tá Essa fonte precisa ser uma fonte parecida Então vamos ver o que nós temos aqui Hum Não Essa fonte não é boa Talvez com bold Não tem bold Ok Let's try something else first Hum Water Melon Sugar What? Talvez Hum Ok, maybe I can try And just like Use something that I always use But then the reference Is gonna be the color And the red story Vamos ver se fica bom Vamos lá Lua Hum Oh, yeah, yeah, yeah Ok, ok, ok Ah Reforma Construir Reformar Tem DLC, Kova? Meu Deus do céu Quantos Ou melhor Quantas Quantas DLCs você comprou, Kova? Meu Deus, meu Deus Peraí que alguém deu follow Cadê? Ah, socorro Ah O Bruno You Bruno O Bruno Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda A live Onde nós estamos fazendo uma Thumbnail pra live de amanhã Eu preciso de ideias De sugestões Para o que escrever aqui É Re For Hum Não falamos do Bruno Exatamente Exatamente Não falamos Ignore Ignore Bruno Is here We do not talk about it Um What is the original again? My God Why do I keep forgetting The name of the earth Fixer Upper Comprou todas as DLCs, Kova? Meu Deus Do céu Quantas DLCs são? Fixer Upper Fixer Upper Fixer Upper Fixer Upper Fixer Upper Fixer Upper I can't think of anything Ok, do I go for English then Instead of Portuguese For the pun Fixer Upper Fixer what? Fixer Teacher? Nove 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 Meu Deus Meu Deus vamos ver Lu, eu não falo inglês sem problemas, Kod, eu vou falar apenas em português agora não, Cova, não Fixer Teacher, não você está aprendendo inglês no Duolingo muito bem, Kod, parabéns boa sorte com o inglês no Duolingo, Kod, acho que você vai se dar bem vai aprender bem rápido vamos ver, se a gente colocar um traçado oh my god, it's completely broken, yeah, yeah, I have a strategy for that, dude, don't worry eu vou duplicar duplicar a camada eu preciso sentar fixer teacher ficou ruim, né, Cova my phone in português, so the Duolingo teaches me inglês instead of português oh my god I want to sit down task, hello so so apparently my hands are cold and it hasn't been recognized beleza, vamos lá agora sim sim é ruim well well there is always the good we can make the 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 star green because Brazil por causa do Brasil no let's see with the other picture does it look better at least nope whoops uh huh, uh huh, uh huh, tá não é sombra, é sobreposição de cor boom uh huh uh huh while we watch za yeah ok, fixer teacher ok, I I accept suggestions aceito sugestões Cova pro fixer teacher fixer upper concert because I don't wanna like make up a new word in português just because but I cannot think of any funny pun for hmm gente brasileiros que estão no chat eu preciso de um trocadilho com construção com obra com reforma com alguma coisa eu não consigo pensar em absolutamente nada uh huh agora sim agora nós estamos sendo inspirados pela garota de Ipanema pa 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 fixer hum e se a gente fizer uma palavra dividida em duas tipo pro professor não, né português, né garota de Ipanema sim, sim, sim garota de Ipanema 대io que ouf ichur a man punta de Ipanema ap super ap la un inspira like that, ok, that is helpful behind the design fixer upper behind the design by the number what? teacher fixer upper, what the hell is that? so you prefer Frank Sinatra over Garota de Panema? fixer upper, fixer upper fixer upper ha, ok hmm ok fixer fixer hmm consertar reformar talvez 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 faz tudo definição um faz tudo não necessariamente meio que faz sentido cova não sei se você está ouvindo mas em português nós temos uma expressão que é tipo usada para uma pessoa que faz tudo literalmente tipo se você contrata uma pessoa que conserta objetos de plumbing and electricity or electrical tudo 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 essa pessoa geralmente é chamada de faz tudo então uma ideia aqui seria usar a expressão em português faz tudo and the only reference would be like the visual that the original logo for for those who know what the show originally is might be some might be a way I don't know let me just rename it renda me renda me renda me mas 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 the problem there is as proven by you vamos lá if you don't leave it you don't you want to pois é pois é pois é pois é hmm estrela ok let's try let's just try using the original logo I mean the game logo let's see how 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 it looks house flipper logo ah mm-hmm I can totally see faz tudo fitting this one better let's see copiar ok they have so many good ones there he says hmm flipper flipper de batata flipper de batata muito bom batata flipper batata flipper is totally something that I would definitely use ok I think this goes behind me mm-hmm because then we have an excuse for the green hair yeah yeah that's how we do it then I think we have the darkened background we put it back there here I mean so janky all of my photoshop things are so janky you have the soundboard my god boa sorte cova code tem soundboard tá no lugar de house ok I love this already I really like it eu gosto eu gostei eu gostei acho que ficou acho que ficou bom com a outra foto vamos ver também também acho que também funciona com as duas fotos funciona desculpa ok let's try fastudo here just to see how it would como ficaria isso seria em azul sobreposição de cor esse azul escuro assim com outra fonte obviamente you guys made too much of mistakes friends no 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 I have already muted you on discord Kod you showed Kod's soundboard my god but it's super easy to mute so yeah only new victims will will fall for you fastudo the garden DLC has it in green oh you mean this the text let me just redo something here a cor sobreposição de cor uh-huh agora sim ah the whole logo ah por causa do brasil entendi 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 let me check let me check let me check let me check house flipper garden is it garden oops no the garden DLC garden flipper hmm entendi 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 aham 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 tá uh-huh deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro preciso de uma nova camada eu preciso de um branco aqui de um pincel brush preciso de um pincel eu vou fazer o teste em verde também só vou terminar aqui acho que a gente pode aumentar né porque essa fonte é maior e o faz tudo é uma palavra apenas porque é um substantivo então eu preciso alterar isso tem outra palavra pra isso mas eu não sei se ela é ofensiva severino humm vamos ver como é que ficou clarissa quero opiniões olha aí como é que ficou faz tudo o que que tu acha tem essa opção da foto e tem a outra foto mas independente da foto dá uma olhada no dá uma olhada no no logo como faz tudo clarissa tem severino em português mas não sei se isso é considerado pejorativo ou ofensivo talvez severino chamar alguém de severino sim pois é eu vou pesquisar aqui eu vou pesquisar porque eu não quero fazer uma coisa ofensiva sem querer será que não? tá deixa eu ver aqui vou fazer uma pesquisa rápida severino significado sim 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 tá severo severino é olha só porque eu já vi eu já vi olha aqui significado de severino o que é severino indivíduo nascido em território nordestino ou descendente de pessoas providas dessas áreas é como se fosse uma forma de dizer que quem faz tudo quem aceita qualquer trabalho talvez possa ser usado no sentido pejorativo ou derogatory como pessoas que vieram para São Paulo sabe aquela coisa assim de oportunidades de emprego e daí aceitam qualquer emprego talvez não sei severino eu vou colocar expressão pra ver se tem alguma coisa de origem profissionais que são severinos aqui a expressão revela um aspecto da vida severa interessante porque severe em inglês também severino sou eu severino são os outros vida e morte severina é um livro muito bom inclusive questão como é outra coisa pau pra toda obra severino severino expressão vou colocar aqui pejorativo acho que não não né o site o site que eu tô vendo é também não só encontro esses sites esquisitos assim ser multitarefa onde a gente faz comandante um severino tem um severino quebra galho quebra galho é legal mas né não sei severino tipo assim seria como eu não encontrei nenhum site seguro eu não sei acho que eu prefiro não arriscar deixa eu aumentar essa parte branca aqui um pouquinho quebra galho quebra galho pau pra toda obra é muito grande vou colocar aqui severino sinônimos vamos ver se tem alguma outra palavra faz tudo sinônimo talvez faz faz tudo sinônimo roi cova pode falar marido de aluguel é marido de aluguel funciona pau pra toda obra factotum nunca ouvi falar dessa palavra quebra galho faz tudo eu acho que faz tudo é melhor cova pode falar acho que faz tudo é melhor mais seguro você tem house flipped no steam xbox na steam cova faz tudo na verdade quem tem o house flipper é a clarissa e eu uso o house flipper da conta dela porque a gente compartilha as contas é isso né clarissa eu acho quebra galho é bom faz tudo quebra galho quebra galho eu acho que eu acho que eu acho que eu prefiro quebra galho clarissa tem clarissa tem no no na steam e eu uso o jogo da clarissa eu peguei emprestado vamos deixar o texto maior eu acho né porque vai ficar pequenininho assim a cova acabou de comprar todas as dlcs clarissa só pra contextualizar porque ela tá tão emocionada ela tá muito feliz ela tá muito muito feliz todas as dlcs eu não sei tem nove dlcs eu acho ela acabou de comprar todas assim 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 deixa eu dar uma arrumada nas cores da minha foto agora enquanto a gente decide se ficou bom ou não me digam aí chat o que vocês acham dessa thumbnail esse projeto de thumbnail eu vou deixar mais claro pra destacar e vou adicionar um efeito de sombra sombra projetada oh no jesus não coloco a cova i do have a very relevant question remember when on my videos em português nos vídeos eu colocava na thumbnail aqui no canto superior esquerdo live so people would know that is a live stream as opposed to a video just by looking at the thumbnail because youtube do be weird in terms of like delivering live streams slash videos differently so pergunta você acha interessante colocar live aqui no canto na thumbnail ou não or is like the way youtube does it enough because i completely forgot doing that for today's live stream that's why i'm asking por isso que eu tô perguntando ok ok so i don't need to perfeito perfeito ok proporções tá bom it's pretty obvious ok i mean it 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 do be it do be obvious for us yeah 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 maybe less shadowy more shadowy tá bom temos uma thumbnail pra manhã let me double check quebra galho doesn't have hyphen does it não quebra galho significado meu deus do céu mas é muito legal lua obrigado colpa obrigado eu adoro fazer também pessoa coisa ou recurso utilizado para resolver dificuldades e problemas vários stop gap is it a word is that a thing stop gap quebra galho com enfim ok 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 pessoal recurso que permite resolução rápida e improvisada de um problema ah i think this one is better yeah i think this one is better and we have the hyphen because quebrar galho verb doesn't use it but the noun version substantivo sim lua lua o quebra galho lua o quebra galho acho que é uma boa thumbnail uhum 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 thumbnail factory this is me being a thumbnail factory ok é é eu acho que ficou bom eu acho que ficou bom eu gostei eu gostei eu vou salvar e eu vou exportar enquanto isso eu vou fazer a mágica bum o meu pano é preto agora olha só mágica isso é mágica cova você clarissa eu estou comprando um presente pra você você ouviu isso clarissa obviamente você não ouviu porque é um texto né mas eu estou lendo em voz alta oi quem disse isso foi a cova não fui eu não fui eu não fui eu não fui eu cova disse clarissa eu estou comprando um presente para você agora a clarissa disse oi e a cova disse oi como assim cova she do be like that she do be like that uhum boom no here here and thumbnail da live de house flipper boom porque não nem é meu aniversário tá vamos ver como ficou então resultado final clare de parabéns clare de parabéns clare de parabéns marcinho olha olha o que você perdeu você saiu da live nesse momento marcinho eu estou de olho em você marcio eu estou de olho em você marcio você saiu da live assim e você voltou para tadã tadã quantas espinhas isso é o rosto do trabalhador isso é o rosto do trabalhador marcio eu não tenho tempo para passar para passar é para passar creme anti espinha legal né né não 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 tem tempo para isso falando nisso marcio eu queria antes a discussão estava sendo se a palavra severino pode ter uma conotação negativa eu acho que sim né não sei como no rio ou em niterói isso seria como geralmente isso é usado mas eu acho que não não morra clarissa meu deus severino eu faço sim 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 eu estava em dúvida entre faz tudo quebra galho pau para toda obra é muito longo mas severino eu dei uma pesquisada clarissa também poderia eu acho não sei ter alguma conotação do tipo pessoa vinda do nordeste consequentemente acostumada com uma vida severa esse seria um sentido ok neutro mas de talvez fazer qualquer trabalho por falta de opção por falta de oportunidade talvez não sei mas quebra galho é melhor né acho que ficou ficou melhor beleza temos uma termineia vou eu vou marcar a live de amanhã e eu vou colocar o horário que a gente que a gente combinou na live de hoje porque aí eu me obrigo a fazer a live na hora certa ou seja eu vou marcar a live de house flipper para as duas horas da tarde de amanhã no Brasil mas acho que é ir muito além da problematização ah bom ah bom só que estamos na internet e vocês estão certos de pensar assim pois é né eu sempre fico com o pé atrás com esse tipo de coisa mesmo que o meu canal seja para um público estrangeiro eu não duvido eu não duvido que uma grande discussão aconteça então vamos lá vou mostrar pra vocês como é que se faz como é que se faz como funciona né melhor não arriscar como funciona marcar uma live no youtube e porque que eu demoro tanto porque que dá tanto trabalho ô Marcio tu viu meu meu pano branco né esse pano branco aqui Marcio a mágica a mágica olha só o pano branco tô vendo viu 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 olha aí ó olha aí ó batman batman noiva batman noiva 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 legal né só para tá bom desculpa eu tô eu vou vou marcar eu vou marcar uma live no youtube e vou mostrar para vocês todos os passos do processo para vocês entenderem porque que é tão fácil fazer live na twitch em relação a live no youtube para começar que eu tô há quase duas horas aqui indo para três horas fazendo thumbnail né a gente em sampa vai ser muito louco com certeza Marcio com certeza Marcio com certeza Marcio eu já vou avisar desde agora tá eu vou avisar desde agora tá mas eu vou fazer vídeos quem não quiser aparecer em vídeo no youtube simplesmente sai de perto corre corre que ele tá vindo e ele tem uma câmera é tipo isso beleza beleza mostra tudo deixa eu eu preciso compartilhar outra janela aqui um minuto mas tô avisando né a cova me deu um presente sim é aniversário da clarice vocês não sabiam que é aniversário dela hoje mas possa depois mas com certeza Marcio temos um editor tá pegando tá pegando a tela não tá pegando a janela tá beleza tá beleza vai presta atenção fala clarice diz cova muito obrigado pelo presente saiu aí pra vocês saiu aí pra vocês saiu beleza obrigada obrigada por ser awesome clarice não é não é Marcio tô brincando tô brincando zoando zoando desculpa desculpa ó gente fiz a live hoje né e agora vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fazer uma live no youtube e por que que dá mais trabalho fazer live no youtube do que em relação a fazer live na twitch porque é mais fácil porque eu faço com mais frequência eu não fiz nada a clarice ah mas a clarice merece clarice merece mesmo qual foi o presente clarice transmitir ó como é que eu faço live no youtube eu clico em transmitir ao vivo ó Marcito muito obrigado Marcio muito obrigado Marcinho muito obrigado pelo gift sub muito obrigado muito obrigado isso aí gente olha só o Marcio isso é nepotismo Marcio no mínimo no mínimo é nepotismo eu acho ou alguma forma de nepotismo mas é um nepotismo positivo é o tipo de nepotismo que não vai virar discussão no twitter eu espero obrigado Marcio obrigado 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 então gente como é que eu faço a live no youtube tá vendo que tem uma live incompleta que eu nunca fiz e provavelmente nunca vou fazer infelizmente tá aqui mas eu tenho que clicar aqui em cima no azul lá em cima no azul em programar transmissão e aí eu clico em reuse settings eu reutilizo coisas de outra live tipo a de hoje reuse settings eu já preciso essa é a parte chata do youtube eu já preciso saber o título isso já é público aliás não precisa ser público mas eu preciso de um título e de uma descrição para poder criar essa live mesmo que ela seja uma live agendada por sinal depois dá uma passada no seu canal no seu canal ah tá é pra Clarissa isso né tá 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 então por exemplo eu acho que eu vou usar aqui o pau pra toda obra talvez marido de aluguel faz tudo quebra galho acho que o quebra galho já tá lá então vamos no faz tudo simulator eu não sei o que eu faço mas eu preciso de alguma referência a português obviamente I'm getting too carried away with the funny part just a sec faz tudo simulator learn what was what was the good title Kova what was the good title that we we've used for the sims learn portuguese while playing the sims learn portuguese playing the sims eu não lembro learn portuguese renovating houses it's temporary I can change eu não lembro eu também não lembro faço tudo simulator learn portuguese renovating houses then the part that always I have to create a description and because I'm gonna be teaching stuff I also have to create a google docs file that will be used for this this live stream I'm not doing that right now so I'm just gonna say discreção description to be written and I will do that later not now incomprehensible input house flipper ok educação we have a thumbnail ok quando eu comecei a vibe aham oh by the way have we have we chosen this picture over the other I think we did right what was the other one yeah I'm too happy with it perdi já passou mais 40 Jesus tá vai essa mesmo não é pra criança público amanhã é dia 2 de maio e amanhã às 2 horas ó Clarissa a gente tem que almoçar na hora viu isso daqui serve pra organizar a nossa vida Clarissa amanhã às 2 horas em ponto estarei aqui pronto para ensinar português jogando house flipper não tem escapatória ó tá lá ao vivo em 16 horas boom in your face lua in your face pronto concluímos a tarefa que eu tinha pra hoje a noite que era criar essa thumbnail aqui porque agora sim amanhã a gente já tem tudo prontinho ah falta a descrição falta a descrição falta a descrição eu vou colocar a descrição e o arquivo do google docs and also I have to prepare the quote unquote lesson because I'm gonna be using a I'm gonna be using house flipper for the sake of teaching português obviously or at least reviewing interesting vocab tá agora a gente pode colocar isso no discord bom eu vou colocar isso organizadamente depois twitch twitch announcements yeah twitch oh my god twitch did really it really did announce the german study-a-thon thingy ok live streams depois eu depois eu coloco no discord então gente tadá aí está a thumbnail do vídeo do vídeo não da live de amanhã viu só viu só viu só foco foco total hoje eu vou mudar o pomodoro para o terceiro e último terceiro e último e agora eu vou fazer uma tarefa extremamente importante para o canal como você sabe o que eu vou fazer eu vou fazer upload do vídeo pronto aham 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 sim 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 eu vou fazer upload do vídeo novo e ah hum 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 e quem não assistiu ainda né cova vai poder assistir that's what you get when you befriend a teacher poor you cadê what am I looking for again oh yeah I need the link from the editor né cova ninguém 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 mandou virar amiga de professor agora tem que aguentar não adianta pelo menos até a BGS né depois não sei oh your guys are my favorite humans drive comando 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 yeah isso aí março comando fofa comando cute what am I looking for again ok it's on the email desculpa gente eu fico falando sozinho por isso que eu fechava o microfone antes porque eu fico falando fico falando coisas extremamente aleatórias eu tenho uma pergunta no house flipper vai cova eu sou especialista em house flipper pode perguntar qual é a pergunta é armário de canto for counter não apenas para de canto I would say deixa eu mostrar aqui armário em português se a gente colocar somente armário olha só a primeira coisa que vem é isso ah ok I'm switching ah sorry sorry counter and what did I say for balcão ah ok just resetting my brain counter and armário de canto ah pera o que é um armário de canto é quando é só em L assim nossa que esquisito não 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 eu não tá 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 ó vamos vamos por partes vamos por partes tem isso eu acho que é um armário de cozinha mas de canto não isso né peraí 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 ó vamos começar pelo balcão o balcão foi o que eu falei a primeira vez né não tem balcão tipo não tem isso porque normalmente normalmente ah é bom acrescentar cozinha cova quer dizer no jogo não né mas na vida real balcão de cozinha é o que eu usaria pra 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 isso por counter mas eu já vi pessoas no Brasil chamarem isso de armário porque na verdade a diferença eu acho ok this is my Brazilian self eu acho que a diferença entre balcão e armário é se tem ou se não tem gavetas e compartimentos e portas talvez Márcio Clarissa pelo amor de Deus me ajudem diferença entre balcão e armário balcão de cozinha balcão é no chão balcão é no chão ah e o armário não é no chão ó por exemplo aqui tá escrito armário aéreo tipo a parte de cima né balcão de cozinha as counter but the counter doesn't really have to be in the corner of the like a corner right cova could be like anywhere and still be called counter right olha só armário e balcão so ok can be oh yeah so for example cova aqui a parte de baixo eu chamaria de balcão e a parte de cima de armário oh my god and when I went home the cupboards ok cupboards in português is como é que se chama isso em português gente é cupboards cupboards clarissa que os teus pais tem lá cheio de copo como é que é o nome daquilo cristaleira cristaleira which is obviously to store crystal not glasses just kidding cristaleira daí tem armário inteiro tipo cristaleira palavras de casa com cova exatamente cova mas é exatamente por isso que é importante porque é um armário e a subcategoria é cristaleira tá faz sentido faz sentido é um armário especificamente para guardar copos e coisas de vidro eu acho Márcio tem nome diferente cristaleira três palavras Márcio cristaleira armário balcão armário multioso sim 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 o armário pode ser qualquer tipo de armário qualquer tipo de meu jogo é uma mentira calm down talvez talvez não sei talvez em regiões what is what is it called then in português just I'm curious now is it called armário de canto is that where the armário de canto came from aparador meu deus do céu onde aparelho de jantar aparador oh it is yeah yeah but de canto would like specifically name it like for the corner only which is not the case I guess not see espero ter ajudado obrigado Márcio é uma é uma é uma discussão completamente inútil nesse momento quer dizer é útil porque a gente tá tentando ajudar a cova mas ao mesmo tempo sem problemas balcões decorativos não de cozinha hmm qual é o jogo qual é o jogo what are you playing code hack onde colocamos a tv sim o hack eu acho que eu já falei pra cova cadê os vídeos eu ainda não encontrei o vídeo ah tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui vou baixar o vídeo estou baixando o vídeo baixar um giga estou baixando o vídeo e vou colocar o vídeo para upload eu não sei se isso vai influenciar na live oh I forgot to start pomodoro yay I'm gonna start a 20 minute pomodoro tchau cod oh my god I did not know that what is the game called Genshin Impact had so many cutscenes cova mais uma pergunta você acha que eu faço upload hum muitas perguntas cova desculpa mas você me ajuda a entender o meu público no youtube tenho dois vídeos prontos editados um terceiro vídeo está sendo editado tá eu faço eu faço upload eu vou fazer upload de um agora nesse momento lembra o que a gente conversou disponível para apoiadores no colfe primeiro uma semana de antecedência e aí eu faço a mesma coisa com o vídeo dois tipo publico espero uma semana publico o segundo sim não vou publicar dois vídeos de uma vez só eu posso agendar eu também posso agendar mas eu preciso thumbnails para isso meu limite tem sido acertado com esse pequeno hammer hoje mas amanhã amanhã de manhã eu posso fazer thumbnail amanhã de manhã eu posso fazer thumbnail cadê o meu minha agenda agenda aqui não dois ao mesmo tempo tá sim amanhã de manhã o que que eu queria ter feito hoje publicar novo vídeo vou fazer isso agora editar teu thumbnail editar teu thumbnail da live da live de house flipper so those two have been have been done I mean not yet but almost eu não sei rest in peace amanhã de manhã sim amanhã de manhã eu vou fazer o que amanhã de manhã eu vou editar thumbnail criar thumbnail do vídeo o que tem na mala amanhã de manhã depois do café depois da academia é isso que eu vou fazer baixou baixou então vamos fazer upload do vídeo no youtube azul aqui pra quem não sabe o que está acontecendo in case you're you've just clicked here eu estou eu fiz uma thumbnail that's why the thumbnail factory e agora eu estou fazendo upload de um vídeo para o youtube criar enviar so you probably do know how this works but I'm gonna show you anyway aqui eu posso enviar um vídeo e agora eu escolho o arquivo que o editor me mandou which is here yes o que tem na mala um and there we go agora vocês estão acompanhando o upload do vídeo que você já assistiu se isso é um vod ou que você vai assistir muito em breve muito em breve 34% tá bem rápido tá bem rápido provavelmente a live vai travar agora sim 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 e eu acho que isso encerra nossas tarefas de hoje eu estou olha impressionado com conosco com o nosso desempenho trabalho em equipe tá indo né Marcio tá indo tá indo tá indo agora agora vai engrenar agora vai vai agora vai engrenar esse canal no youtube meu deus o que que tá acontecendo com a live socorro hang tight I'm here I'm still here vamos pra cima deles é isso aí é isso aí e hoje vocês acompanharam o meu processo de thumbnail com a minha com a minha tela verde isso é demais demais obrigado cova muito obrigado Marcio muito obrigado cova eu vou tirar esse efeito aqui pra não dar problema amanhã e onde é que eu tiro filtros editar filtros bom olha isso que bizarro isso é muito estranho isso é muito estranho parece que eu tô assistindo um clipe de banda dos anos 90 olha só isso é muito legal vocês tão vendo mudar de cor ou não tá dando tempo não tá dando tempo tá dando tempo ou não tá dando tempo acho que tá né ah tá dando sim é que a minha live tá atrasada olha só 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 muito legal muito legal eu preciso eu desculpa desculpa chega chega de verde chega de 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 chrome aqui por hoje foi o suficiente foi o suficiente pra se divertir agora deu agora acabou é muito estranho isso é muito legal tem coisas que a gente não pode ter acesso tem certas certas coisas que o ser humano não deveria ter acesso tipo tecidos que mudam de cor na câmera enfim gente vai terminar o upload aqui aí eu tenho que escrever uma escrever uma descrição e tudo mais aquilo tudo que vocês já conhecem mas eu descobri que esse tipo de coisa eu tenho que fazer offline porque durante a live eu fico muito distraído com a música e com responder os comentários então parte de escrever mesmo eu já me dei conta que não tá rolando na live eu tô acabando é eu acabo me atrasando e não fazendo as coisas que eu poderia ter feito então vou deixar isso pra depois amanhã de manhã talvez ou talvez agora depois que eu fechar aqui é isso aí mas eu gostaria de agradecer mais uma vez como sempre Cova muito obrigado por estar aqui Márcio muito obrigado por estar aqui Cody has left but Cody thank you very much anyways e Clarissa tá ficando vesga Clarissa Clarissa também muito obrigado pela ajuda muito obrigado por me ajudar com a live a gente continua amanhã lembrando que tem live todos os dias e já tem encontrinho marcado lá no discord então só chegar só chegar e participar vou mandar nossa nossa trupe para deixa eu ver pra quem que eu mando ah Iriella tá jogando Death's Door não conheço que jogo é esse ah Minnie tá jogando hum sábado sim Márcio sábado ainda não tem é eu não conheço eu nunca vi ninguém jogando esse jogo mas eu sei que a Clarissa disse que é muito bom vamos pra Minnie vamos pra Minnie ride pra Minnie e Cova se você ainda não conhece acho que você conhece mas caso você não conheça subjetivo conheça agora difícil mas linda exatamente exatamente então gente olha que legal deixa eu mostrar rapidinho deixa eu mostrar rapidinho olha que orgulho de mim mesmo que orgulho de mim olha lá olha lá upload acontecendo que coisa mais linda que coisa mais linda é isso gente é isso o canal é nosso literalmente eu sinto como se esse canal fosse mais nosso do que meu porque ele só tá funcionando assim depois que eu comecei a comecei a compartilhar mais com vocês assim casado depende Márcio depois depois da live eu respondo na DM gente vamos lá dar oi pra Manny vamos ver o jogo bonito mas difícil boa noite pra vocês até amanhã certo tchau 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 ah não eu tenho que esperar eu tenho que esperar eu tenho que esperar eu tenho que esperar profissional até hoje ele nunca me respondeu é porque quando eu vou responder a Clarissa vem falar comigo daí fica meio difícil essa situação né eu tenho que esperar tchau eu tenho que esperar